Voltando da coletiva, eu já abordo aqui uma ideia no sentido do que eu vi aí nas movimentações das redes sociais sobre mandar o Álvaro Pacheco embora, eu discordo talvez 200% em relação a isso. Aliás, quando o Ramon Dias foi mandado embora de uma forma confusa, no mínimo, para não dizer outra coisa, eu falei aqui para vocês que a fórmula do fracasso do Vasco da Gama há 20 anos era justamente essa troca de técnicos. A troca de técnico te condiciona a muitas incertezas, a muitas inseguranças, ainda mais quando não é um técnico consolidado. E isso eu não estou falando mal do Álvaro Pacheco de forma alguma, ele não teve tempo ainda para poder implantar seu trabalho, seu estilo de jogo, a forma como ele quer jogar, a gestão de pessoas dentro do elenco, a gestão do próprio treinador. Isso aí demora meses, cara. Sem plantar um estilo de jogo, demora meses. Vão ter treinadores que vão conseguir fazer isso de uma forma mais rápida, como por exemplo o Arthur Jorge fez no Botafogo, assim como outros treinadores vão ter mais dificuldades. E no caso do Álvaro Pacheco, o que eu falo sobre a troca de técnico é sempre o seguinte, vou fazer uma reflexão rápida aqui. O melhor ponta do Vasco, e isso é preocupante, vinha sendo o David na temporada. Até mesmo nos últimos jogos do Ramon Dias e do Emiliano, depois com o Rafael Paiva, o David, repito, e isso também é preocupante, ele vinha sendo o jogador que mais tentava, mais proativo, que estava participando de gol, que fez gol e algumas vitórias do Vasco. Era o jogador que se apresentava ali nessa faixa de campo da ponta como mais efetivo, digamos assim. E ele foi tirado da lista de relacionados, tem muita explicação. O próprio Álvaro Pacheco disse que foi uma opção dele. Então, a troca de treinadores, ela faz com que isso aconteça. E aí ele coloca o Rayan, que é um jogador que durante a temporada inteira, em nenhuma partida, mostrou que tinha condições para ser titular, mostrou que tinha condições de ganhar essa vaga de titular, muito pelo contrário. O Rayan até entrou em alguns pouquíssimos jogos bem, e depois, provavelmente, nos treinamentos, ele desempenha muito bem. Mas é um jogador de 17 anos e é um jogador que claramente não está pronto. Principalmente para um tipo de jogo como esse. Hoje, novamente, o Vasco, inclusive, sofre o gol de empate numa jogada que se originou do lado direito, que tinha ele, o Pumita e também o Maicon naquela faixa de zaga. Mas, principalmente, pelo buraco que ele deixou, e o Flamengo percebeu isso e já estava insistindo naquele lado esquerdo. Então, é um jogador que tem 17 anos, não estou aqui para queimar o Rayan de forma alguma. Sou um cara que defendo muito essa transição bem feita. Defendo muito você ter paciência com os jogadores da base, você não sucatear esses garotos. Mas não tem porquê o Rayan se titular hoje do Vasco da Gama, visto que, claro, o Watson não estava à disposição. Isso aí também tem que ser levado em consideração por uma questão física. Mas o David, de forma alguma, poderia ter perdido essa vaga para o Rayan com tudo aquilo que o David vinha apresentando. E, repito, isso é preocupante. Porque o David ser titular absoluto, e a gente está falando aqui, de sentir falta do David, em um time que gastou mais de 150 milhões de reais numa janela de transferências, isso mostra como esse elenco foi mal montado. Isso mostra a incompetência do futebol. que o Vasco foi comandado pela Vasco SAF, por o senhor Lúcio Barbosa, por Alexandre Matos, por escolhas também que a gente já viu nessas janelas de transferências. E é isso. É o tipo de coisa, por exemplo, que quando a gente já percebe, e a gente já percebeu diversas vezes, que o Galdames, apesar de até um jogador tecnicamente bom, ele tem muita dificuldade sem a bola, ele é um cara que preenche pouco espaço, ele é um cara que não consegue marcar. E você deixa o Esforza junto com o Galdames no meio-campo, você vai ter um buraco no seu meio-campo. O pensamento dele, do Álvaro Pacheco, que ele explicou, inclusive, na coletiva, em Maicon, João Vítor e Leal, era você ter uma superioridade numérica na linha mais baixa dele, na quinta linha, digamos assim. Sendo que, quando ele explica, e eu acho que isso é até interessante da gente pensar da entrevista dele, quando ele explica que, depois do gol, e esse time desmorona psicologicamente, esse time desmorona na atenção, na gestão corporal, na linguagem corporal de fato, e o Flamengo percebe isso, porque isso acontece com frequência. Eu acho que uma característica desse time do Vasco, em 2024, é que é um time completamente displicente, é um time completamente desatento, e que se abala muito facilmente quando tem obstáculos durante a partida. E quando eu falo que aqui já aconteceu na temporada de 2024, três humilhações, três vexames, três vergonhas, a característica dessa vergonha é justamente uma postura onde o Vasco tem a desatenção como sua principal característica. E, além disso, eu não posso chamar só a desatenção, porque eu estaria sendo muito brando, muito tranquilo. É falta de vergonha na cara também. Não é só tática e técnico. Eu gostaria muito de estar falando aqui do tática e técnico, como eu estou falando também, porque é para isso que a gente estuda, mas é falta de vergonha na cara. Um cara que ganha um salário milionário, um cara que tem o conforto que tem na vida dele, que, obviamente, a gente respeita a história, para ele chegar lá é complicado, todo mundo tem que respeitar essa história, mas um cara que joga no Vasco da Gama e ganha o salário que ganha, que faz parte de 0,5% da sociedade brasileira, tem todo o suporte possível, alimentação, academia, treinadores, preparação física, fisioterapia, fisiologia. Ele tinha que, no mínimo, mostrar a vontade dentro de campo. Eu acho que esse argumento é muito raso. Quando a gente tem uma igualdade ali de equipes, quando a gente tem o campo e bola realmente disputado, o Vasco não disputou hoje contra o Flamengo. O Vasco não entrou em campo para competir com o Flamengo. Durou 20 minutos. O único obstáculo que o Vasco colocou hoje na partida foi porque o Verrete achou um gol para o Vasco. O Verrete achou um gol. O Vasco não criou diversas oportunidades. Ele achou um gol. E esse foi o único obstáculo que o Vasco colocou para o Flamengo na partida porque, tecnicamente, o time entregou de bandeja dois gols, porque, taticamente, o time, como o próprio Álvaro Pacheco, saltou muitas vezes essa linha do meio campo e a linha do meio campo estava quase próxima ao ataque e o meio campo do Flamengo é extremamente qualificado e conseguiu achar esses espaços porque o Ryan não consegue fechar do lado direito na linha de quatro como deveria, porque ele é vulnerável e nulo marcando. O Pae no lado esquerdo era outro cara também que muitas vezes tinha a sua obrigação de fechar pelo lado esquerdo na segunda linha de quatro e não conseguia porque ele é outra pessoa nula marcando. Ele é um jogador extremamente qualificado. Ele é um craque. Mas, no quesito marcação, ele tem muita dificuldade. Mas o problema não é só esse. O problema não é só esse. Foram 20 minutos onde até o Vasco conseguiu ali criar uma oportunidade com o Ryan, depois a bola que passou que o Verrete não conseguiu. Mas, assim, taticamente e tecnicamente, o Flamengo esteve superior a todo momento. A todo momento. E quando o Vasco tomou gol em uma desatenção, porque foi uma desatenção, uma falha individual, mas uma desatenção do Ryan não ter fechado, uma desatenção do Puma também não estar ali para criar esse espaço. E aí, depois, o Maicon consegue cobrir esse espaço. Mas aí, com a bola, ele tem um erro técnico. Ele tem um erro técnico. Porque me admiro o próprio Maicon não entender que ele tinha que ter zerado a bola ali. Não tem toquinho tentar sair... Irmão, errou o domínio, como ele fez, chuta para frente, zera a bola, tira o perigo, deixa o time recompor, deixa o time descansar, e não. Ele entregou uma bola, depois tentou disputar, o Arrascaeta acabou ganhando, e o Everton Cebolinha, com a qualidade dele, quando você enfrenta equipes como o Flamengo, um erro fatal, e foi fatal para o Vasco. Gol do Flamengo. E aí, no empate, onde você tem que se assentar, se energizar, ficar tranquilo, se reorganizar, o Vasco sentiu mais ainda. E a linguagem corporal desse time mostrava isso. A linguagem corporal do Vasco era uma linguagem patética. Era uma linguagem de sentimos o jogo. A gente conseguiu construir o resultado. O Vasco fez 1x1, o Flamengo fez 1x1, e depois o Flamengo continuou comandando o meio campo. Porque o Galdames é um cara que não consegue ter um poder de marcação a ponto de ele ser segundo volante. Ou ele é meia, ou ele é meia. O Galdames não tem condição de ser segundo volante. Não tem. Não adianta. E o Esforza ficava tentando marcar sozinho. Porque a zaga, nervosa, com medo do time do Flamengo, porque foi isso que o João Vitor, foi isso que o Michael e foi isso que o Léo demonstraram hoje, acabava se afundando, o Flamengo continuava construindo, e quando chegava essa bola na zaga, eles erravam. Eles erravam de forma grotesca. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples é roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular pra SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja pra homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva no site você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva. Beleza? Assim como erraram também e aí eu vou falar aqui falei do Pumita, falei do Rayan, falei do Galdames, falei do erro do Maicon. Aí a gente chega, o Flamengo cobra um escanteio rápido, o Pae fica olhando nessa recomposição num trabalho sem bola patético que eu acredito que o Álvaro Pacheco deve ter ficado maluco com o trabalho sem bola do Pae naquele momento. O Lucas Piton só olha, olha, olha e o Everton Cebolinha tem todo o espaço do mundo pra entrar na área e colocar a bola no peito do Pedro pro Pedro fazer o segundo gol. É engraçado porque o Pedro tava no meio de dois defensores do Vasco, dois defensores, e ele conseguiu fazer um gol de peito dentro da área do Vasco. E o Lucas Piton também não fechou espaço, não limitou o espaço do Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha entrou dentro da área como quis. Ele não deu o bote e ele não conseguiu também de forma alguma diminuir esse espaço do Everton Cebolinha. 2 a 1 Flamengo. E a partir daquilo ali, claramente, e aí eu tenho que voltar até ao que o Álvaro Pacheco falou, a culpa não é dele. Ele falou que a culpa é dele, ele tem que pedir desculpa, tudo bem, eu até gosto desse discurso de assumir responsabilidade e ele não vai chegar no primeiro jogo e sair esculachando os jogadores dele. Mas a culpa não é dele, a culpa é do Vasco, a culpa é desse grupo de jogadores. E em vários momentos aqui eu falei, cara, porra, eu não consigo ver tanta ruindade, eu não consigo, eu acho que esse elenco é um pouquinho melhor do que ele aparenta ser, mas jogo após jogo ou mês após mês eles me mostram o contrário. Eles me mostram o contrário. Porque é um time desatento, desplicente e que, repito, desmorona em qualquer dificuldade que tem na partida. E quando a gente pensa, por exemplo, em Água Santa e Fortaleza na Copa do Brasil, o Água Santa era uma equipe que conseguiu fazer três gols em São Januário e virar o jogo contra o Vasco. O Fortaleza também estava vencendo o Vasco, aí o Vasco consegue uma vitória, uma virada sensacional e depois o Fortaleza empata. O Vasco passou nos pênaltis na Copa do Brasil nessas duas oportunidades. mas em ambas as partidas o Vasco se mostra um time extremamente desatento. O Vasco não tem consistência de jogo porque é um time que se desespera quando tem dificuldade. E se você for lembrar o primeiro jogo contra o Fortaleza no Castelão, era para o Vasco ter sido goleado. Quando eu falei isso aqui na live do canal, as pessoas disseram, o que é isso? Era para o Vasco ter sido goleado. O Vasco perdeu na semifinal para o Nova Iguaçu. Só que o Vasco mostra desatenção desde o início do Campeonato Carioca. É um time que quando constrói o resultado, larga. Que se sente confortável. Que acha que vai comer a bola. Que acha que vai controlar o jogo. Só que o Flamengo não é o Fortaleza e muito menos o Água Santa. O Flamengo é o time de maior investimento na América do Sul. O Flamengo é o time que tem mais craques dentro do seu elenco na América do Sul. O Flamengo tem orçamento de time europeu. Então se você for desatento contra o Flamengo, é exatamente isso que vai acontecer. E para o azar do Vasco, jogadores que nem estavam desempenhando tão bem como o próprio Arrascaíta, que é um craque, é um gênio, resolveu jogar bola hoje. E aí quando esse cara resolve jogar bola e você não tem no meio campo jogadores consistentes que possam marcá-lo, ele vai acabar com o jogo. Ele vai acabar com o jogo como ele acabou com o jogo. E aí, depois disso, uma cobrança de escanteio, três zagueiros. Se forma um time com três zagueiros, você consegue tomar um gol de escanteio do Davi Luiz pegando de primeira com a perna ruim sozinho. Tem uma imagem aqui, cara, tem uma imagem aqui do Arena Cruz Maltina, eu vou até procurar aqui. é uma imagem que ela ilustra muito bem o que eu falei aqui do da vergonha na cara, da falta de vergonha na cara. Eu não consigo entender, eu não consigo ver outro argumento a não ser essa, essa imagem aqui, vou botar aí. Um abraço para a galera da página Arena Cruz Maltina. Cara, olha isso aqui, irmão. Todo respeito. Piton olhando, Galdames olhando, Esforzo olhando, o Michael sem marcar ninguém, o Léo marcando o Pedro, mas assim, isso aqui é um mijo na cara do torcedor. É um mijo na cara do torcedor. Entende? Então assim, a gente pode analisar o contexto tático, o contexto técnico, claro que a gente vai falar sobre isso, mas isso aqui, esse tipo de coisa acontecer no futebol, no futebol atual, num clássico, no Maracanã, onde a torcida gasta dinheiro, lota estádio, canta, faz festa, apoia, bandeira, eu estava lá, inclusive, eu fui também ao Maracanã. Isso é uma sacanagem, porra. Isso aqui é sacanagem com o torcedor. Eu espero que, por exemplo, o Alvaro Pacheco amanhã mostre isso, porque ele é um cara que gosta de mostrar o vídeo, que gosta de chamar no individual, mas também no coletivo, e eu acho que ele foi muito bem na coletiva, tá? Em chamar a responsabilidade para si, porque o pau tem que quebrar internamente, internamente, sabe? Então, isso aqui, cara, se eu tomar o terceiro gol assim, depois de tomar uma virada em cinco minutos, o time desmoronar, isso aqui é uma sacanagem com o torcedor. Isso aqui é cagar na cabeça do torcedor. Sabe? Ah, porra, mas o Flamengo é muito melhor do que o Vasco. Eu concordo com vocês. O Flamengo tem um investimento melhor, maior, o Flamengo tem um time há muito mais tempo treinado, com um grande treinador, que é o técnico Tite, que conhece muito de futebol brasileiro, com grandes jogadores também, mas isso aqui, só que não é porque o Flamengo tem mais dinheiro. Só que não é porque o Flamengo é um time muito melhor do que o do Vasco. Isso aí é sacanagem, porra. E é o tipo de coisa que o torcedor nunca vai conseguir entender. Isso aí é falta de atenção, é desplicência. Aí você está cagando por o que está acontecendo. O time desmorona psicologicamente dentro de campo há seis meses.